Oi, gente linda! Tudo bom com vocês? Hoje a nossa aula é de língua portuguesa e é dia de conhecer uma família nova. Vamos começar? Atenção aqui para a nossa rotina. Caderno de atividades e apostila de alfabetização. Hoje nós vamos conhecer a família da letrinha V. V de vassoura, V de vulcão, V de violão, V de vestido, V de vaca, V de violino. É a família do vá, ve, vi, vo, vu, vão. Vamos ouvir a musiquinha da família da letra V? Então, olha só, vou dar o play aqui. Vá, vé, vi, vo, vu Vá, vé, vi, vo, vu Vá, vé, vi, vo, vu Vá de vaca, vá de vacina Vá, vá de vaca tomando a vacina Vá, vé, vi, vo, vu Vá, vé, vi, vo, vu V de vespa, V de vestido Vê de vespa pousando no vestido Vá, vé, vi, vo, vu Vá, vé, vi, vo, vu V de vitrola, V de violão Vi de vitrola junto com o violão Vá, vé, vi, vo, vu Vá, vé, vi, vo, vu Vô de vovô, vou de votar Vou de vovô indo votar Vá, vé, vi, vo, vu Vá, vé, vi, vo, vu Vô de vulcão Vú de vuvuzela, vú de vuvuzela Ao lado do vulcão Vá, vé, vi, vô, vú Vá, vé, vi, vô, vú Vá de vaca, vá de vacina Vá de vaca tomando a vacina Vá, vé, vi, vô, vú Vá, vé, vi, vô, vú Vê de vespa, vê de vestido Vê de vespa pousando no vestido Vá, vé, vi, vô, vú Vá, vé, vi, vô, vú Ví de vitrola, ví de violão Ví de vitrola junto com violão Vá, vé, vi, vô, vú Vá, vé, vi, vô, vú Vô de vovô, vô de votar Vô de vovô, indo votar Vá, vé, vi, vô, vú Vá, vé, vi, vô, vú Vú de vulcão, vú de vuvuzela Vú de vuvuzela ao lado do vulcão Vá, vé, vi, vô, vô Vá, vé, vi, vô, vô Bem, agora vamos treinar a letra cursiva V Então, pegue aí uma folha Se você quiser treinar uma folhinha antes Para depois passar para o caderno, tudo bem Vamos treinar o movimento da letra V cursiva maiúscula Ela começa de cima para baixo É parecida com a letra U Lembram da letra U que nós aprendemos lá bem no comecinho do ano? A letra U maiúscula Bem parecida com a letra U Mais uma vez Mais uma vez Pause o vídeo, treine várias vezes o movimento Agora a letra V cursiva minúscula Essa já começa de baixo para cima Também tem outra voltinha Mais uma vez Outra Ok Depois que você treinou ela um pouquinho Aí nós passamos lá para o caderno de atividades Vou colocar só a data Dia 30 do 9 de 2020 Pulei uma linha Vou treinar aqui a letra V maiúscula até o final da linha Depois a letra V minúscula até o final da linha Pulo outra linha aqui Vou mudar a tela Mas no seu caderno você vai até o final da página Vamos treinar Vá, V, Vi, V, 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 Vão Pulei uma linha Vou fazer aqui o vá, V, Vi, V, 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 Vão Minúsculo Ok Então essa é a primeira parte do caderno de atividades Aí sim nós vamos lá para a apostila de alfabetização Página 98 Página 98 Aula 22 Vamos começar fazendo a leitura das palavras aqui em cima Certo? Acompanhando aqui junto comigo Ou caso você queira treinar mais ainda Pause o vídeo Vamos tentar fazer a leitura das palavrinhas sozinho Vamos? Agora a frase A vovó Vera tirou o leite da vaca Muito bem Bom Aqui vocês irão copiar o vá, V, Vi, V, 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 Vão E aqui nós vamos ler as palavras e completar com a sílaba que está faltando Seguindo aqui o exemplo Então a primeira é vaca Vaca Ele já completou aqui com o vá A segunda é Vime Já tem o M, eu vou colocar o V A terceira é AV Já tem o A, vou colocar o V Sempre com letra cursiva Depois, avião Já tem o A e já tem o ão Está faltando o V V com I E aqui do outro lado Ovo Já tem o O, eu vou colocar o V Avão Já tem o Pá Vamos colocar o Vão Uva Já tem o U Vou colocar o Vá Pausando, copiando com calma Ligue o início ao fim da frase Aqui nós vamos ligar essas frases então A primeira já foi ligada A vovó Vavá viu a vaca Mumu Agora a próxima frase O vovô comeu Vamos ver qual que mais se encaixa O vovô comeu pavê de uva O vovô comeu voa Ou o vovô comeu da ave O vovô comeu pavê de uva Eu liguei aqui com traços coloridos Se você quiser ligar também fica bem legal Davi me deu o ovo voa Ou Davi me deu o ovo da ave Davi me deu o ovo da ave E a última O avião voa Próximo exercício Isso nós vamos formar palavras Então a primeira palavrinha aqui Vi Da Eu vou juntar essa sílaba vi Com as sílabas que eu tenho aqui Eu tenho da Eu tenho lá E eu tenho vá Então a primeira é vida Não foi escrita Agora a segunda Eu vou juntar o vi Com o lá Como vai ficar essa palavra? Vila Pode escrever com letra cursiva Depois eu vou juntar o vi Com o vá Que palavra que vai formar? Viva Agora aqui Eu vou juntar as sílabas o A sílaba po E a sílaba de Junto com a vo Todas essas aqui com o vo Então o o Mais vo Vai virar a palavra ovo Po Mais vo Vai virar a palavra ovo De Com vo Forma Devo Ok? Percebam que a perninha ficou um pouquinho Separado Eu quero que vocês escrevam juntinho Certo? É por conta dessa fonte do computador Eu tentei aproximar o máximo possível Da letra cursiva real Que nós fazemos escrevendo mesmo Porque no computador Nem todas as letras são iguais A forma correta de escrever Então eu tento aproximar Por isso que às vezes Vocês podem perceber Que uma letra Uma fonte aqui do computador Está um pouquinho diferente da outra Bom Agora nós vamos ligar Cada palavra na sua figura Depois que a gente ligar Nós vamos escrever os nomes delas aqui Então cavalo já foi ligado Certo? Cavalo já ligou Então nós vamos ligar a próxima Que palavra que é essa aqui? É a palavra avião Vamos ligar então lá no avião Próxima palavra Vamos ler aqui Cavalo Já está ligada Agora a próxima Agora a próxima Pavão Liguei aqui Próxima palavra Navio Liguei aqui no navio E a última Violão Violão Certo? Terminando então Nós vamos escrever o nome De cada uma delas Então eu vou colocar aqui Violão Navio Avião E papão Lápis bem apontado A letra saiu bem bonita Complete as frases com as palavras do quadro Então aqui nós temos um quadro de palavras Vamos ler as palavrinhas que tem aqui Para depois encaixar nas frases Nós temos as palavras Vamos ver como que vai ficar Papai veio de Qual que mais se encaixa aqui? Papai veio de Avião Comi as Comi o que? Comi as Uvas Vio Então vi aqui Vio Pavão Dei os Ovos Ok? Muito bem Então pausando Copiando com calma Saímos então para a última página Temos um textinho Eu quero que vocês pausem o vídeo Tentem fazer a leitura deste texto Treinem bastante leitura Vocês já estão com um pezinho no segundo aninho Quase no segundo ano Então treinem Treino, treino, treino Todos os dias, tá? Peguem livros em casa Treinem bastante a leitura Daqui a pouquinho a Pro já vai pedir o próximo livro de leitura Que é o Quem quer ser meu amigo Você quer ser meu amigo O próximo livro de leitura Aliás Nós vamos fazer também leitura em live E vamos sempre treinar a leitura É muito importante Ainda mais vocês Já estão quase no segundo aninho, não é? Então vamos lá Pausando o vídeo Tentando ler Eu vou fazer aqui com vocês Vovó Veridiana Viu a neta Vera E deu a ela um saco de uvas Vera adora uva E come muitas delas Responda Qual é o nome da vovó de Vera? Como que é o nome da vovó Que tá falando aqui em cima Nessa primeira linha? Vovó Veridiana Então vamos escrever Veridiana Tanto por ser um nome Tanto por ser um nome Como por ser início de frase Nós começamos com letra maiúscula E aqui terminei a resposta Eu coloco um ponto final O que Vera gosta de comer? O que ela gosta de comer? Olha só Vera adora uva Então Uva Letra maiúscula também Por ser início aqui da resposta E o pontinho final Certo? Vamos para o ditado então Lápis de cor Uma cor bem clarinha Nós vamos começar o ditado Duas palavras por coluna Certo? Depois no final Eu passo conferindo Se vocês acertarem Vamos lá? Primeira palavra então Vamos pintar a palavra Mu-vu-ca Mu-vu-ca Segunda palavra Vamos pintar a palavrinha Avião A-vi-ão Segunda coluna agora Vamos procurar nessa aqui, ok? Vamos pintar a palavra Cuidava 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 Próxima palavra É a palavra Vovó 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 Prestem bem atenção Porque aí tem vovó E tem vovô Vovó É a que tem acento Agudo Para deixar o som de Ó Vovó Terceira coluna Aqui agora Vamos pintar a palavra Gaveta Vamos ir conferindo Por enquanto Então, ó Primeira coluna Mu-vu-ca Depois Avião Segunda coluna Cuidava Vovó Olha aqui Vovó tem esse acento O acento agudo O acento agudo E vovô Tem o chapéuzinho O acento circunflé Agora a terceira coluna Foi gaveta E depois de gaveta Cavalo A-va-lo Quarta e última coluna Vamos pintar Vamos pintar a palavrinha Vitamina 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 Depois vamos pintar a palavra Viaja Vi-a-ja Vamos conferir Vamos conferir Gaveta Cavalo Vitamina E viaja Confiram aí Depois que vocês conferirem Leiam também Todo o quadro de palavras Treinem aqui A leitura deste quadro Da família da letrinha V Certo? Muito bem Então é isso Pessoal Se ficou alguma dúvida É só me escrever Não se esqueçam De me enviar A pesquisa Do projeto de atualidades Hoje é o último dia De enviar a pesquisa Sobre a sua fruta preferida Tá bom? Naquele modelinho do Word Que eu deixei lá na sala virtual A pesquisa digitada Não precisa imprimir nada Não precisa copiar nada Por enquanto Nada disso Tudo digitado No Word Bonitinho Naquele modelo Que a Pro deixou Na sala virtual Fiz uma aula Só explicando Sobre o projeto De atualidades Deixei lá também Pra tirar todas as dúvidas De quem ainda não fez Tá bom? Um beijo grande pra vocês E até amanhã Na nossa live Tchau, tchau